Salve rapaziadinha, tamo aqui hoje na pista do Taroba, fazer aí o Helmet Cam pra vocês, que vai colar na etapa do Paranense aqui no Londrina, no Taroba. Tamo aqui já no gate da pista, com a galerinha aí ó. Bora pra dar o acelera. Pedrinho vai na frente, com o pezinho quebrado, mas... Ah, vai dar pra ir, dá pra ir devagar, mas vai. Então vambora. Pode ir? Pode ir, eu vou dar um espacinho de você, pra não pegar velô aqui. Uh-oh! Uh-oh! Woo-hoo-hoo! Duplão, uh-oh! Nossa! Ai, belo! Pedale! Aqui um off-cumber. Meu Deus! Agora um transfer. Primeiro vez que eu pulei um transfer. Doi demais. Rapaziada. É isso. O barbeiro é ser mais demais. Nossa, pista gostosa hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí